Miga Mari já iniciou o TVC agora de hoje falando que hoje é dia 27 de julho, dia do motociclista, pois bem tem reportagem especial sobre o assunto, mas olha, antes da gente acompanhar essa reportagem a respeito da data, eu Tati Simon gostaria de te perguntar, você aí de casa, você acha que o motociclista que trafega pelo trânsito de Três Lagoas tem mais a comemorar ou a refletir nesse dia de hoje? Bom, vai pensando aí na resposta, enquanto agora sim a gente acompanha essa reportagem que eu preparei. Carine, não é só tatuagem em homenagem à avó Benedita que a marcou. A auxiliar administrativa acumula cicatrizes, manchas e ralados no braço, nos dedos e até no rosto. As marcas são heranças que o trânsito de Três Lagoas deixou na motociclista. Foram dois acidentes em menos de seis meses. No primeiro, ela conduzia a moto em direção à casa do namorado, Vitor. No segundo, ela estava na garupa e ia ao aniversário da melhor amiga. Eu estava vindo pela rua do quartel, quando eu passo pelo sinaleiro e me disperso, e quando eu vejo, o carro da frente já freou e eu já não consegui frear mais atrás. E aí eu bati atrás do carro e machuquei bastante meu rosto, machuquei bastante a boca. Nossa, é um trauma terrível que fica assim guardado para sempre, sequela, porque quando esfria ou algo assim, dói bastante. A moto que eu estava do meu namorado foi destruída, guidão entortado, bastante coisa aconteceu, mas graças a Deus, estou aí viva ainda. Aí, terça-feira passada, a gente sofreu outro acidente, que foi o meu esposo. A gente estava voltando para um aniversário da minha melhor amiga e um moço de caminhonete deu seta para virar para um lado, trocou de faixa numa mão única, trocou de faixa, deu seta, só que na hora de virar ele não virou para onde ele deu seta, ele virou para o lado contrário e era onde a gente estava. A gente tentou frear, eu gritei, meu namorado buzinou, o povo de trás buzinou e mesmo assim ele não ouviu com o vidro fechado, escutando música. E a gente tentando frear e mesmo assim não deu tempo. A moto bateu no pneu da frente da caminhonete, o guidão bateu no paralama, a moto se jogou para um lado e a gente se jogou para o outro. É assim, fração de segundo que a gente tenta, talvez às vezes a culpa nem é nossa, nem do outro também, que é falta de intenção, às vezes olha para o retrovisor e não enxerga por um ponto cego ou algo assim e acaba acontecendo, mas é segundos. E qual foi o prejuízo dessa segunda situação? A moto destruída, ralado no braço, ralado na mão, ralado no braço, ralado no pé, fora o trauma, né? Porque foram dois acidentes em menos de um ano, em menos de metade de um ano, né? E a gente fica assim com muito medo, a gente quer trocar a moto por um carro, porque para a gente a moto está ficando muito perigoso, a gente não sabe dia de amanhã se acontece outro acidente mais grave e a gente fica bem preocupado. Na condução de uma moto, a atenção é bem preciosa. A Karine é prova viva que uma fração de segundo pode mudar o destino para onde se está indo. Como várias pessoas falam que o para-choque da moto é o nosso peito e realmente é. É uma coisa assim que você pisca e já foi. Na hora que você vê, você já está no chão, você já está machucada, você já está indo para o médico e já de repente passou. É surreal. Avenida de Via Rápida, cujo limite de velocidade é de 60 km por hora e um asfalto bem lisinho, sem nenhum buraco. Condições perfeitas para qualquer condutor. Só que nesta via também são flagradas as principais infrações por eles, os motociclistas, que são ultrapassar entre as faixas na avenida e furar o semáforo vermelho. O diretor do Departamento de Trânsito de Três Lagoas, Edgar Wegener, é quem confirma e explica por que eles, os motociclistas, são os que mais se envolvem em acidentes. Analisando os acidentes que tem em Três Lagoas, a gente observa que boa parte deles, que envolve a motocicleta, se dá por conta do desrespeito, a imprudência também dos próprios motociclistas. Então, ele já é o mais fraco dentro do trânsito, considerando os veículos maiores. Então, eles acabam ficando, por conta dessa irresponsabilidade, seja do próprio motociclista ou do veículo, ficando à mercê. A tensão é o primordial, assim como, que também é resultante da tensão, a redução da velocidade. É uma cidade que a gente tem um asfalto bom, temos novas vias recapiadas, e com isso acaba resultando uma mobilidade maior para todos que transitam por ali. Segundo o diretor de trânsito, motociclistas são flagrados cometendo todos os tipos de infrações nas ruas da cidade, até as mais absurdas e improváveis. Avançar o sinal vermelho, que é a campeã entre eles, assim como o uso de celular, eles acabam colocando dentro do capacete, vai digitando enquanto estão conduzindo, falam que é para utilizar algum aplicativo de rota, né? E também a falta de habilitação, né? Que boa parte dos acidentes, em especial aqueles que resultam em morte, a gente observa que uma das partes envolvidas, ela não tem habilitação. A questão do capacete, a gente estava comentando algumas cidades no norte e nordeste do país, é artigo de luxo, isso também ocorre aqui na cidade? Ocorre em Três Lagoas. Não é um número tão alto, mas ocorre sim, e não apenas em regiões de bairro, né? Mas também na área central. A pessoa acaba, talvez, esquecendo, ou quer dar uma carona daqui ali, 50 metros, como diz na abordagem, né? E acaba incorrendo nessa infração. A sensação de liberdade e a praticidade do veículo sob duas rodas são dignas de comemoração neste dia do motociclista. Mas para não vacilar, é importante obedecer a legislação e seguir as regras de segurança, como usar o capacete, segurar o guidão com as duas mãos e usar roupas de proteção com adesivos refletores para quem curte pegar estrada de moto.